Fala galera do canal falando de FTV Matheus, tudo bem com vocês? Matheus Naila trazendo pra vocês mais vídeo e no vídeo de hoje eu trago o assunto Sidão Então pessoal, pra explicar pra vocês, foi ridículo, um absurdo que a Globo fez Contra o ser humano, contra o goleiro do Vasco, isso não se faz com ninguém E aí pessoal, tô pra comentar e explicar o assunto Então ontem pessoal, esse ano mesmo no caso, em 2019, foi criado pra os melhores da partida Onde eles estariam ganhando uma premiação, entendeu pessoal, de craque da partida E aí o Sidão, o goleiro do Vasco, ele sabia que ele tinha ido mal Ele até mesmo colocou lá, pessoal, onde ele foi perguntar sobre algumas coisas Eu errei, entendeu? Eu errei Ele errou pessoal, naquele lance lá, onde o Santos recuperou a bola O Rodrigo tocou pro Pituca, o Pituca foi lá e fez o gol Ele errou também em outros lances da partida Ele foi muito mal na partida, fez uma péssima atuação Mas pessoal, não vale o pessoal que tem que votar lá, porque quem vota é o pessoal Pessoal que assiste geralmente os programas, o que a Globo transmite de jogos é mais Né pessoal? E aí, com isso, tendo essa nova criação aí, pro craque da partida, né? Assim, algo que ele ganha, ele foi lá e ganhou E o pessoal, na minha opinião, e na opinião de outros aí, fez isso de zoação, de sacanagem com ele Isso não se faz, pessoal, entendeu? Quem votou nele de zoação, isso não se faz com ninguém Entendeu, pessoal? Eu não tô falando só com o jogador, eu tô falando com qualquer pessoa, pessoal Entendeu? Isso não se faz Porque o cara tá fazendo ali o seu trabalho Aí vai lá e ele ganha como destaque Porque o pessoal quis votar nele na zoação Zoação, pessoal, não é sempre, entendeu? Tudo tem o seu limite E parabéns Santos e outros times e pessoas aí que trabalham na profissão aí De repórter, jornalista ou qualquer outra profissão aí que seja, tá bom? Que deu aí o seu apoio, as suas forças para o Cidão, pessoal Que se vocês forem pesquisar a história dele, é bastante triste, pessoal E ontem, no dia das mães, ele colocou em sua camisa o nome da sua mãe Que infelizmente morreu, pessoal, muito triste Demais mesmo E outros jogadores também, todos colocaram no nome de suas mães Tá bom, pessoal? Porque também ontem foi o dia das mães E aí o goleiro vai lá fazendo o seu trabalho Por mais que tenha errado, né, pessoal Por mais que tenha tido erro Ganha porque os internautas, as pessoas que assistem Geralmente aos jogos Às jogos mais Vai lá e coloca de sacanagem, de zoação, de palhaçada Com uma brincadeira de mau gosto Para o cara ser o melhor, né, pessoal O craque E a Júlia Guimarães, né, que entrevistou ele Até mesmo ficou toda sem graça Para dar o craque do jogo para ele, né, pessoal E aí, mesmo assim, ela teve que dar Porque era o seu trabalho Ela tinha que cumprir isso E ela depois foi até mesmo, acho que Ação Januário, segundo informações, né, pessoal E deu um abraço no Cidão Pediu desculpa e ele falou que estava tudo bem Ele entendeu que era o trabalho dela Porque se você não cumprir regra ali na Naquele programa de TV, né, pessoal Provavelmente ou você perde o cargo Ou você fica de fora e uma outra pessoa entra E aí depois talvez tira você do programa Do ar, né, pessoal Como já aconteceu aí com pessoas que trabalhavam Boas pessoas, né, pessoal Aí do nada o programa ali De TV Não era mais comandado por ela, né E aí ela Tinha sido demitida, por exemplo Um exemplo para vocês, tá bom, pessoal De qualquer pessoa Homem ou mulher, tá ok E isso que fizeram com ele Eu não, cara Acreditei, cara Não é possível Que fizeram isso com um profissional Com um pai de família Podia ser qualquer pessoa, pessoal Que Eu nem entender o porquê de fazer isso De ele passar essa vergonha toda Que a Globo fez ele passar Isso foi uma brincadeira Muito mesmo de mau gosto E que isso não se repita E que o futebol seja melhor Porque tá muito ruim Principalmente esse nosso futebol brasileiro Por isso que muitos estão passando Do futebol brasileiro Para o futebol europeu Para ver os jogos de lá de fora Porque ganha muito mais Vocês vão ver lá Numa festa Da torcida do Ajax Onde o jogador Frank De Jong Se despediu da torcida A torcida pessoal Lotou, né Só mesmo Para se despedir dele Porque é um jogador jovem Jogou muita bola Arrebentou na Ajax Fez de tudo Para que o time Tivesse muitas coisas boas E os seus companheiros Também, pessoal E principalmente O seu companheiro da equipe O seu parceiro de zaga O The Light E também outros jogadores Como o David Neres E outros jogadores Que estão aí Nas partidas do Ajax E nos jogos do Ajax Pessoal Entendeu O jogador desde assim Pequeno Da base Assim Tá no Ajax E tem raça Entendeu, pessoal E eu achei isso muito bonito Podia ter isso também Aqui no futebol brasileiro Não tô falando que não tem Mas podia ser, pessoal Assim também no futebol brasileiro Saiu o jogador lá De um time E ele honrou a camisa Né, pessoal Deu o seu melhor Aí a torcida Gritar o nome dele Fazer a festa Né, pessoal Respeitá-lo Não aconteceu o que acontece A maioria das vezes O jogador saiu Tá sendo xingado Porque tá indo pro rival Ele tá cumprindo O seu trabalho, pessoal Entendeu Porque ele tá desempregado Há um tempão O cara não pode ir pro outro time rival Porque tem briga Tem discussão Isso Né É muito triste Pra o nosso futebol Com certeza Qualquer mesmo futebol O futebol brasileiro Tá muito ruim, pessoal Acho que tem que Tem que ser melhor Né, com melhores jogos também E com mais respeito Com certeza Como a gente vê aí Em torcida de fora Do Ajax E de outros times Né, pessoal Cada um respeitando O seu E defendendo O seu Tá bom, pessoal Então esse aí Esse foi o vídeo Essa foi a explicação Pra vocês Tá ok, pessoal Deixa o like Se vocês quiserem É claro Se inscrevam no canal Compartilhem Comentam O que vocês acharam Do que a Globo fez Do cara passar vexando Humilhação Um absurdo E a minha opinião É essa Tá bom, pessoal Ativa o sininho De notificações Pra não perder Nenhum vídeo E é isso aí Valeu E tamo junto E escalei o Cidão Aí no meu gol Do cartota Ok, pessoal Isso mesmo Vamos lá, Cidão